Esta é minha homenagem aos amigos de Caxuinha Logo ali cruzando a fonte que me leva Sobre as águas turvas do gravata E no outro lado Caxuinha me reserva Um bom mate, um bom churrasco Logo ali, logo ali quem vai passando pela estrada É convidado a que se chegue, que desmonte É o Rio Grande que se vê em cada galpão de CTG Em Cachoeirinha logo ali cruzando a fonte A tradição que mora no rancho da saudade No roda de carreta, no sinuelo da amizade Se mantém viva no guapos da amizade São centros de tradições na terra da hospitalidade Canções de amor, água na fonte É Cachoeirinha logo ali cruzando a fonte Canções de amor, água na fonte É Cachoeirinha logo ali cruzando a fonte Vai o meu carinho especial Ao recanto do Zezinho Ao piquete Querência dos Caldilhos Piquete Fogo de Chão Ao Zé Marques Se pós-bar E a Sociedade Regina Coisas lindas que a memória não esquece Carreteiros e trofeiros na distância A Cachoeirinha onde o povo se banhava Doces do Ritter que adoçavam nossa infância E o Gaiteiro que foi prefeito e deputado E se bandeou cruzando a linha do horizonte Chico Medeiros foi pro céu E a gente ainda tira o chapéu Ao lembrar seu nome logo ali cruzando a fonte O espelho do passado A força do presente A escola do Cadófi A matriz de São Vicente E os grandes pássaros de aço Fazem a gente olhar o espaço Cachoeirinha olha pro alto e vai em frente Canções de amor Água na fonte É Cachoeirinha logo ali cruzando a fonte Canções de amor Água na fonte É Cachoeirinha logo ali cruzando a fonte Canções de amor É Cachoeirinha logo ali cruzando a fonte É Cachoeirinha logo ali cruzando a fonte É Cachoeirinha logo ali cruzando a fonte Amém.